Fala meus reinadores, galera, mais um vídeo e galera, eu sei que a gente tava com saudade de mais react comigo, ok? Mas hoje vamos reagir a geração milagrosa, Kuro Kuro no Basquete Trap, tá querido? Com a participação do Omega Rap, com a produção, sem descartos beats. Tá galera, eu vou começar a assistir esse aninho pra ver se é bom, se é da hora, se é bom, se é bom, se é bom, já repeti duas vezes. Aí vamos lá, 3, 2, 1, play! Download infinito, vídeos ilimitados, infinitude, baixe o SnapTube! SnapTube, lá vocês vão encontrar uma infinidade de vídeos pra vocês baixarem e compartilharem onde quiserem. Seja no WhatsApp, Instagram, Facebook e em todo lugar. Lá também tem a opção descobrir, onde vocês podem descobrir novos vídeos incríveis. E a opção SnapList, onde vocês vão achar as melhores listas dos assuntos que vocês quiserem. Então não percam o tempo e baixem agora o aplicativo. Link na descrição. Yow! E foi mais pra não ter botado o Iria, que eu tava com preguiça. É meu estilo, ser sempre o primeiro. E essa fonte de milagre já tem, eu faço tempo. Sempre foi um conceito que decidi ter primeiro. E hoje entre os primeiros eu digo, sou foda mesmo. A pessoa da ré é a precisão, e eles precisam. Te ajuda a essa distância, não te dá uma chance na disputa. Vem passar desses caras querendo tirar minha vibe. Mas não há desfoque que reduz a meu tiro hype. Vocês são uma custada, traz sua derrota maga. Bem mais que três pontos, faço esses versos de rima pelada. Só bastão olhar pra vocês se ajoelhar. É verdade, podem chamar isso de superioridade. Tremem quando entramos na quadra. Ya, ya, não supera a geração, bro. Tremem não fim da nossa jogada. Ya, ya, não supera a geração, não. Tipo se você nem percebe, tanto no speed ou no cash. Na quadra meu sangue ferve, perante a zona se pere. Rubando um por um, contra a gente seca. Contra nós não há nenhum que seque, nossa é dói. Ninguém passa, parei sua jogada. Tô tipo titã muralha, então vejo a barreira alinhada e fortificada. Defesa elevada, sou tipo terror da quadra que derruba a sua jogada, coordenada. Tu sente a pressão quando o muro te encara, jogada ensaiada, tudo aniquilada. Quem domina o jogo, que te faz de cobaia, sou jogador caro, um uraça que vara. Sim, eu não tenho mais um basso. Oi, você vai pro chão, enterrada, invejável, pô, tipo um dos do seu bão. Tremem não, eu não sei. Tremem não fim da nossa jogada. 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 O que é isso, mano? Não é ligada, poder ou colar, tipo o copo ativado e o placar é ponto Seguido de ponto, se multiplicando e o hype não para Precisa saber que eu vim pra brilhar, não queriam ganhar enquanto eu for igual Se só tem um rei, então irei reinar, que me entregue a coroa, iau, iau Buscando meu sonho aqui dentro do game, me lidera em império enquanto você cai Me traguem a saça que eu sou copião, comandando esquadro, você que não serve Prevém quando entramos na quadra Ya, ya, não supera a geração, bro Prevém up da nossa jogada Ya, ya, não supera a geração, não De posse cê nem percebe, tanto no estídio ou no cash, na quadra, meu sangue feve Perante ao sona, se pera, derrubando o furo, contra a gente se cai Contra nós não há nenhum que seque, não se cai Errado aí Eu vou assistir seu anime, depois eu posso, não, vou fazer, não tô com preguiça Sempre sou preguiçudo Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Gostaram, deixe seu like, inscreva-se no canal, partilhe o vídeo, ok? Ativa o sininho pra receber todas as notificações e vou lá e falei, fui Tchau